Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem Jorge? Tudo bem Aranha? O vídeo hoje eu comecei de trás para frente, só para mostrar para vocês, e para vocês se querem colocar na boca também, dessas barrinhas. Consegue imaginar do que é feito essa barrinha aqui Jorge? Não sei não, mas está com uma cara muito boa. Gente eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita, vamos dar receita? Bora, ela está feita né, vamos mostrar como faz. Vou te mostrar, então bora lá. Bom vamos começar essa receita fazendo a massa do bolo, para a massa a gente vai precisar de ovo, óleo, açúcar, coloca tudo aqui e a gente vai bater bem na batedeira, ó ficou assim ó bem clarinho, aí a gente já vem colocando o leite, bata mais um pouco. Prontinho, ó agora a gente acrescenta a farinha de trigo aos poucos, ó vai colocando de pouquinho e vai misturando, nesse momento a gente não bate mais na batedeira tá, coloca e mistura, aí é assim né, mas eu não tenho batedeira não dá para fazer, dá sim, pode fazer tudo na mão também tá, se você preferir. Por último o fermento para bolo, aí a gente mistura delicadamente, essa massa é uma massa mais densa tá, olha a textura dessa massa, agora nós vamos colocar na forma, eu vou despejar a massa nessa forma aqui que tem o tamanho de 23 cm x 33 cm, eu lutei e coloquei uma folha de papel manteiga só para facilitar depois da gente desenformar, mas se você não tiver papel manteiga é só um tapinha a sua forma tá. Tá muito grande essa forma aí não, tá sobrando forma e faltou na bolo né. Não é isso mesmo gente olha, é uma massa que não é para ela ficar muito alta, então por isso que eu tô fazendo uma forma maior tá, então eu quero que ela fique uma massa mais fininha, por isso que a forma é grande Jorge. Agora a gente vai espalhar a massa ó, nos cantinhos onde não tem, deixa, tenta deixar o mais reto possível tá. Agora a gente já pode levar para o forno, o forno eu já deixei pré aquecendo a 180 graus, vai ficar por cerca de uns 20 minutos, é bem rápido. Enquanto o bolo vai assando aproveita para se se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para o YouTube lembrar você que tem vídeo aqui a te esperando para você fazer todas elas e não perder nenhuma. E se você já está gostando dessa receita, deixa o like e compartilhe essa receita com todos os seus amigos. Gente olha, o bolo já assou, lembra que eu falei para vocês que é um bolo mais fininho? Olha lá, tá vendo? Ele não cresce muito, pronto, é assim mesmo. Olha, eu já desenformei e agora vou retirar o papel manteiga, olha só, solta super fácil. Agora vamos cortar aqui a massinha, olha só, eu cortei aqui no formato de barrinhas, tudo mais ou menos desse tamanho aqui, tá vendo? Dá para ver Jorge? Compridinho. Olha, tudo compridinho, tá? Aí a gente deixa reservadinho aqui e vamos preparar a calda. Para a calda a gente vai precisar de manteiga, um pouquinho de leite, já vou aquecer aqui um pouquinho aqui na panela, fogo sempre baixinho, tá? Já derreteu aqui a manteiga e aqueceu o leite, agora a gente vai colocar o chocolate em pó, pode ser cacau em pó também se você preferir, tá? Vou colocar de pouquinho em pouquinho e vou misturando. Vai fazer um chocolate quente aí? É mais ou menos isso Jorge, só que não. aqui a gente vai misturar sem parar, até dar uma aquecida, olha, aquecida e uma dissolvida, bem dissolvida aqui no chocolate, tá? Ele não fica uma caldinha muito, muito fluida, tá? Ela tem uma textura mais cremosa. Olha, a gente mistura mais ou menos uns três minutinhos, é rápido, tá? Olha gente, a caldinha então fica assim, olha, tá vendo? Olha como ela fica. Bom, agora você vai pegar, olha, cada barrinha aqui, olha, de bolo e vai mergulhar nessa caldinha aqui, olha, morna, tá? Não espere esfriar não, com ela morninha para ela poder penetrar um pouco aqui no bolo, tá? E agora a gente vai colocar nessa outra vasilha aqui, olha, que tem coco ralado. Coco ralado é aquele coco, olha, tá vendo? Fininho, desidratado, tá? Prontinho, olha, aqui temos o nosso bolinho aqui, olha, em barra. Barrinha de bolo! Que delícia! Gente, olha só que maravilha! De barrinhas todas prontinhas, ó, ficaram lindas, né Jorge? Ficou legal, hein? Gostou? Então, vamos levar para a mesa, vou cortar aqui a fatia para você ver como ele fica. Gente, olha só, dá só uma olhada Jorge, ó, olha como ele fica por dentro, então fica assim, ó, ó, o bolinho, bem gostosinho por dentro, ó, em volta, chocolate e coco. Olha a combinação, hein? Perfeito! Deve estar bom demais, né? Hum hum! Gente, fica muito incrível! É um jeito assim, ó, bem diferente de você servir um bolo, né? É! Né? Olha só, em porções, para colocar na mesa, fica super lindo, super elegante também. É! Hum! Hum! E também o formato você pode fazer menor, maior, quadradinho, né? O que você quiser! Hum hum! Hum! Pode comer mais, Jorge! Hahaha! Gente, essa foi a minha receita de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, façam em casa, quando fizer, posta lá com a hashtag Dica da Naka para a gente ver curtir sua foto também. Legal! Ah, gente, você vê logo, gente! Em breve, ó, piscou o olho e a gente está de volta com mais receita gostosa! Aquele, ó, beijo super especial no coração e até mais! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!